Eu tenho a alegria de entrevistar o doutor Alberto Saraiva, presidente do Rabib, que está lançando em Ribeirão Preto o seu livro, um sucesso. Olha, poucas vezes eu que participo de muitos lançamentos de livros em Ribeirão vi um lançamento tão concorrido como esse. Bom, primeiro prazer em te conhecer, é uma alegria te conhecer. Seja bem-vindo a Ribeirão Preto e obrigado por ter escolhido a nossa cidade para lançar o seu livro. Obrigado, Wilson, pela presença. Agora, Ribeirão foi escolhido não por acaso, porque Ribeirão é uma cidade acolhedora e ela não podia ser, ela tinha que ser a representante de todo o interior de São Paulo, por tudo, pelos amigos, pela potência que é, por essa recepção calorosa. E eu estou feliz de estar aqui, né, e de ter recebido todos esses abraços de tantas pessoas que vieram aqui. Por que 25 verbos? Por que caiu de ser 25 ou você escolheu 25? Então, em 2013 eu fiz 60 anos de vida e 25 anos de empresa e 25 anos de casado. Uma vida abençoada, família com cinco filhos, uma empresa que se multiplicou, se tornou 500 lojas, 20 funcionários que se tornaram 20 mil, quase 200 milhões de pessoas que passam anualmente por essas lojas. E eu tinha que comemorar isso aí. E a forma que eu encontrei foi de levar todos os conhecimentos e a sabedoria desses longos anos que eu tive, né, para as pessoas, para que as pessoas pudessem se encontrar nesses verbos, para que as pessoas pudessem encontrar caminhos, atalhos, adquirissem a sabedoria, para o jovem se antecipar no conhecimento. O jovem tem a força, mas muitas vezes não tem o conhecimento dos anos. Então, esses 25 verbos foram os verbos principais de toda essa trajetória, né? Eu nasci em Portugal, meus pais vieram para cá, atravessaram o Seono, vieram sonhando, acreditando numa vida melhor, cresci no interior do Paraná até os 17 anos, depois tive vontade de ser médico, sonhei em ser médico, consegui ser médico, entrei na faculdade, fui médico, depois tive uma tragédia na minha vida, a minha vida virou de cabeça para o ar e mesmo assim, com todos esses percalços, eu consegui construir essa empresa, né, que está espalhada por todo o Brasil. E eu não poderia deixar de não levar esses conhecimentos e essas experiências todas para os meus filhos, para os meus amigos, né, para toda a população. Esse país que é um país que está conturbado, tem muitas pessoas precisando de ajuda, precisando de uma palavra, precisando de um caminho, precisando de um atalho, e é essa a finalidade desses 25 verbos. E qual deles mais você gosta? Então, para cada fase da vida, de cada um, existe um verbo, né, porque verbos existem milhares. Mas um deles você tem mais carinho, um deles, aquele que você fala com o coração, quando você lê, você volta lá. Então, pelo lado humano, são três verbos. É o verbo acreditar, o verbo sonhar e o verbo confiar em si próprio, né. O acreditar, porque o sonhar, porque aquelas pessoas que têm dificuldades ou que não têm aí uma situação privilegiada de vida, o que resta é o acreditar e o sonhar. E quando acredita e sonha, dá a volta por cima. O confiar é um verbo que eu aprendi, quando aos 14 anos de idade, meu pai me levava para vender os doces, nos bares e nos botecos. Tinha 30 tipos de doces, eu decorava e recitava os doces e os vendia. Então, eu aprendi a confiar em mim mesmo. Então, acho que esses três verbos são importantes. Na área de negócios, eu tenho o verbo democratizar, que é o verbo que transforma negócios ruins em negócios bons, que é você ter produtos que são democráticos, que são acessíveis a toda a população, que atenda a todos os gostos, né. Então, democratizar é um verbo, até importante na vida pessoal, porque quando você democratiza com os amigos, quando você fica mais liberado para eles, você tem muito mais amigos, com a esposa ela te ama mais, com os filhos eles se aproximam mais. Então, para cada verbo, tem uma fase da vida, mas eu diria, né, se fosse nos negócios, é o democratizar. E como ser humano, acreditar, sonhar e confiar. Lá atrás, quando você se tornou dono de padaria, você imaginou um dia chegar do tamanho que você hoje é, Alberto? Não, eu não cheguei, porque eu não sabia nem como tocar a padaria, né. A padaria era a pior padaria do mundo, não tinha clientes. Por que você fala que era a pior do mundo? Porque ela não tinha movimento, né. Na padaria que eu perdi meu pai, inclusive. Meu pai foi assassinado nessa padaria. E depois ela não tinha cliente. Mas essa na padaria lá, foi o verbo, por isso que eu te falo, cada fase foi um verbo. Na padaria foi o verbo persistir, por um negócio não ser bom, e superar pela dor que eu tive de perda do meu pai. E o verbo crer, que mudou a minha vida, né. Se eu não tivesse a fé e a crença, teve um lance, inclusive, na padaria, que eu peguei um taxista, e eu falei para o taxista, hoje vai ser o último dia da minha padaria. Eu vou desistir da padaria, porque não nada dá certo. E o taxista respondeu as mesmas palavras que meu pai me falava na época do vestibular, para a medicina. Porque eu demorei três anos para entrar na faculdade de medicina, eu estava quase desistindo. Ele falava, filho, não desista. É preciso caminhar. Você vai encontrar uma solução. E quando esse taxista me falou, na padaria eu entendi isso como uma mensagem de Deus, né. Que eu deveria continuar. E eu continuei nessa padaria, e depois de uma semana eu tive uma ideia, que era lançar o pãozinho, o preço do pãozinho, 30% mais barato que a tabela do governo. Já era puxada a tabela. Eu pus 30% ainda. E o que aconteceu, é que vieram muitos padeiros de rua comprar os meus pães para vender nos bares, botecos, nos condomínios de luxo. E eles não compravam dezenas, compravam centenas, milhares. E aí a minha padaria, que era a pior do mundo, passou a ser melhor. Porque eu desmanchava meio saco de farinha, passei a desmanchar seis sacos. Passei a ter pãozinho quente a toda hora, porque os padeiros de rua vinham lá comprar. Aí os clientes lotaram a minha padaria. E um ano e meio depois, eu vendi aquela que era a pior padaria, eu vendi como a melhor do bairro. Então são coisas que aconteceram na minha vida, e que eu conto nesse livro. Nesse caso da padaria, foi o verbo persistir, porque eu não desisti, o verbo desistir não está presente. Foi o verbo superar. E nessa padaria, é que eu aprendi esse verbo democratizar. Eu tornei o pão acessível aos padeiros de ruas, que compravam lá e revendiam em outros lugares. E aí veio o verbo multiplicar, porque quando eu fiz isso, eu não desmanchava mais um saco, eu vendia milhares de pães. Isso aí é a mesma filosofia que eu aplico hoje no Habibs. Quando eu vendo uma esfirra, a zero vírgula alguma coisa, ou quando eu faço uma promoção como nós estamos fazendo, compre 20, leva 30, eu estou democratizando. E é por isso que nós vendemos 600 milhões de unidades por ano. Por que você escolheu o nome Habibs? Eu vou te liberar, porque você está numa noite de muita alegria, de muita emoção, mas você é um papo tão bom, você tem tanta história bonita, e o país precisa tanto ouvir as suas histórias. Por que Habibs? O Habibs foi... Eu tive a ideia, eu conheci um cozinheiro árabe, na verdade não era cozinheiro, eu conheci um senhor que veio me pedir emprego num negócio que eu tinha, e eu falei, mas o senhor tem quantos anos? Ele falou, não importa quantos anos eu tenho, eu tenho mais de 70, mas isso não vale nada. Eu moro aqui na frente, me arruma alguma coisa para me fazer. Eu falei, mas o senhor sabe fazer o quê? Você vai fazer homos, tabulek, bicru, qual é isso? Você vai fazer uma esfirra dos deuses. Eu não tinha o Habibs ainda. Eu falei, nossa, esfirra dos deuses, esfirra era um produto que eu estava procurando. Eu tinha lido o livro do Ray Kroc, eu falei, puta, o cara com um bolinho de carne amassado dentro de um ponto de argilim, transformou, conseguiu ter a quarta marca maior do mundo, mais valorizada. Eu falei, puta, um dia eu vou ter o meu bolinho de carne, e era a esfirra. E aí, a partir desse momento eu tive a ideia, e aí eu falei para um amigo, puta, vamos montar um negócio de comida árabe e tal, e vou fazer uma esfirra dos deuses que eu aprendi a receita. Só não estou sabendo o nome. Aí esse árabe me falou, mas como é que eu te chamo? Eu falei, pô, você me chama de Habib. Eu falei, então, coloca Habibs. E aí eu tive a sorte desse nome não estar registrado, e Habibs significa, para os árabes, significa amigo, querido, é uma forma carinhosa de você chamar algumas pessoas. Habib, vem cá, você está chamando de uma forma carinhosa. Legal, eu estou muito feliz em te entrevistar. A sua mensagem final para um país que está tão desacreditado, para as pessoas que já estão desistindo da resiliência. Se eu tivesse que falar alguma coisa para o povo brasileiro hoje, tão desacreditado, qual é a sua mensagem final? Então, eu tive até sorte nisso aí, porque o país, com toda essa crise política que virou uma crise econômica, virou o país de cabeça para baixo. Nós perdemos a crença, perdemos o orgulho de ser brasileiro. A gente estava indo para o fundo do poço. Ainda bem que veio as Olimpíadas e que fez a gente retornar esse espírito de orgulho de ser brasileiro, porque deu tudo certo. Ganhamos dois principais campeonatos, futebol e vôlei. E ainda bem que houve mudanças. Eu não sou partidário nem da esquerda, nem da direita, não sou vermelho, não sou verde e amarelo. Eu sou brasileiro, eu sou patriota. Então, essas coisas todas que ocorreram, deu um descrédito e deu uma falta de cair um pouco o sentimento de ser brasileiro e tudo mais. E esse livro vem nesse sentido de tentar ajudar as pessoas. Então, a minha mensagem seria que esse país é maravilhoso, nós não temos que ser partidários, nós temos que ser patriotas, nós não temos que ser de esquerda, direita, nós não temos que ser coxinha, nós não temos que ser mortadela, nós temos que ser brasileiro. Nós temos que nos unir, que nos amar, que nós temos que querer o bem para o país. E essa mensagem, esse livro, ele vem nesse sentido, ele vem de ajudar as pessoas, ajudar o jovem que saiu da faculdade e que não sabe o que fazer, ajudar o comerciante que está com o negócio que não está dando certo, ajudar o relacionamento familiar, muitas vezes os filhos não estão se dando bem com os pais, ele vem nesse sentido, porque é um livro que mais do que um livro de negócios, é um livro como uma realização de um ser humano que eu tive a bênção de ser e de receber todas essas bênçãos. Então, o livro pega o lado emocional, que é a parte de ser humano, e pega o lado empresarial, que é o lado mais racional. E eu espero que as pessoas que estiveram aqui hoje, e que estão nos assistindo aí, e tiverem acesso a esse livro, encontrem alguma coisa nesse livro que possa melhorar a vida de cada um. Essa é a finalidade, não tem finalidade financeira, toda a doação do livro vai ser dada para uma entidade para o projeto Ciranda, na comunidade Avira Andrade, lá em Paraisópera, em São Paulo, e o sentido que eu tenho realmente é de tentar fazer uma vida melhor para as pessoas e a gente ter um Brasil diferente daquilo. Já está melhorando e se Deus quiser vai melhorar mais ainda. Prazer em conhecê-lo, é um prazer ser seu parceiro. Sucesso, obrigado. Obrigado, querido. Esse foi o lançamento do livro Espetacular aqui no Shopping Guatemi, na Livraria Saraiva. Obrigado, querido.